Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, esse canal Nerd Hack, eu sou o Elin Então você que não vai ser bem-vindos é deixar o like, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho Bora lá, rap do Escanor T1 Ultimate Do Yondax, mano, só bora 6 mil views Bora lá, dá aquele like brabo, 226 mil inscritos, mano, Yondax brabo Mano, como que eu tinha visto esse som do Escanor, mano, que ele lançou? Foi quando? Foi, mano, já faz uns 4 dias, mano, sei lá o que? Então bora pro som, mas antes de inscrever o canal aí Bora lá, rumo ao 19k, já estamos com 18 e 300, muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo Todo mundo que está virando membro essa semana, eu agradeço demais É isso aí, porque tem exclusividade, conteúdos novos, lives exclusivas, lendo solo leveling pra quem é membro aí do canal Então bora lá, rap do Escanor E se inscreve no canal secundário, o Willianimes vai estar aparecendo aqui, galera, na descrição, o link aí Você escreve no iReact todo domingo de Boruto, mas em outubro Chase Oman, Bleach, Boku no Hiro, Mop Psycho e... Spy Feminine, então vai ter anime pra car... Aí vai lá, então bora se inscrever no canal secundário também E roda a vinheta Bom, então galera, é só bora aí andar com esse rap do Escanor Um, dois, seis e... Eu sou o Escanor, o pecado do orgulho Você já conhece a YouCine Ah, propaganda, ah, nem ferrado Você pode assistir filmes, animes, séries e desenhos em alta resolução E lá também tem Premier League, ao vivo Para você acompanhar os seus jogos de futebol E tudo isso de forma gratuita E o sininho está disponível para TV Box, Smart TV e versão mobile para celulares Android E nem precisa criar conta, é só baixar e pronto Primeiro link na descrição e no comentário fixado Ó, agora já está saindo a raiz já Quando o sol nasce virou o poder de um ser além da compreensão Eu gostei do instrumental da vibe, hein? Não compreendiam esse meu poder, sempre trataram como maldição Graçado por minha família por me defender, quebrando o braço do meu irmão Graças ao rosa eu sobrevivi, agora os pecados são minha família Quem gosta nele é sua maldição, simples é isso, acabou que sobe Se machado só pode ser empunhado por uma mão Como só tocar na Rita ou seu verme asqueroso Estou no topo dos clãs, sou o pecado do leão Grave bem na sua memória, pois não vai ouvir de novo Te parto no meio, você não é para Vai se transformar com estormento Antes do negócio que acertar Gaia no seu mandamento Escolha a sábia Graças ao rosa Quem está no topo dos clãs Nossa, ela humilhou Nossa Mano, foi muito vexame essa louca, mano, que horrível Olha aí, mano Olha aí, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O pecado do orgulho Mano, vai ter a cena com a Merlin Mano, eu quero muito bem Ah, mano Olha a propaganda do Dan Do Naro, tá ligado? Caralho Mano Mano, ah, mano Moçou só a cena do set, só a minha vida Mas tipo, tinha que ter o Benajamã ali Nossa, tô com sono Três e meia da tarde Caramba, galera Nossa, galera, que eu tô trabalhando demais, galera Três e meia, não, quatro e meia, eu tô viajando Nossa, mano, você é louco Trabalhando demais, galera, trabalhando, chegando em casa Trabalhando mais em casa E gravando vídeo pra vocês, mas é isso, a vida de alguém Que mora sozinho Sem esposa Sem... Sozinho por só, entendeu? É bem isso, a vida de alguém que mora sozinho Limpar a casa, trabalhar e ainda gravar vídeo pra vocês Mas é isso, mano, você é louco Já deixa o like, compartilha, se inscreve Só pro apoio aí E é isso, galera Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo Mano, escanor É o escanor, né? Não tem o que falar dele E falou Não tem o que falar dele Obrigado.